E aí galera, então é isso aqui ó, eu me aproximei mais um pouco, eu sei que na última gameplay aí o álcool não saiu muito, muito bacana, é mesmo porque o som, o som do jogo ficou muito mais alto que o do microfone aqui, então realmente não deu pra aproveitar, foi praticamente uma gameplay comentada jogada fora, mas eu avancei no jogo, vim pra cá agora pra ver mais próximo do chefão, e vou utilizar o relógio agora lá pra ver se funciona. Ah! Fiu. Fiu. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí